Legendas por TIAGO ANDERSON Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo é que sei? Vamos aqui para mais um jogo aqui, não sei se foi o Soccer Estamos aqui no update 16 e 17 Vamos jogar aqui o Braga com Dumbalk A segunda e miniatória Eu acho que se pode aqui Isto vai poder Isto já deve estar bom Ainda não tem Ainda não tem Para o jogo Para aqui Aqui, para aqui Aqui, para aqui Antes César Like sim se inscreve no canal Pessoal, não se esqueçam Vamos que vamos Like E compartilhe o vídeo Nas vossas redes sociais Ajuda Ajuda bastante aquele canal Para a gente crescer mais um pouco Não está fácil Não está nada fácil Não está nada fácil Aí está Assim A escada 1-0 Vamos lá que já almoçaste Entrada demolidora do Sporting de Braga Entrada demolidora do Sporting de Braga Isto 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 Passa, passa Isto, passa Passa Mais cara Espetáculo 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 Não está Terminado com a A7 Longe 13 minutos de jogo 2-0 para o Braga Estão os adeptos do Braga a cantar E cantam E vai o terceiro Nosso chapéuzinho Ah vai Boa, boa Passa Passa, passa Boa, boa Boa, boa A escada Está no Act-trick Deu frango Act-trick A-trick Muito bom Uma goleadazinha Já cheira a goleada Achei da goleada pessoal A minha torre está mais que resolvida, acho eu De cabeça a cabeça O homem está a defender O homem está a defender, vai de cabeça Já estou com sorte Já estou com sorte Tantão Vou lá para a frente, vai 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 Ai Vamos lá Vamos lá Era para aquele lado Estou, não percebi Não percebi a jogada Não está mal Não está mal Não está mal 3 a 0 ao intervalo Muito bom Estás de Sakowicz Wilson Está Wilson a entrada Vamos lá a tributo É isso Vai, 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 vai! Pega, pega, pega... Pega, 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 pega cara! Boa Boa Está bem pensado, velho É mal enfrentado Ah, é pequenas válidas Epa! Essa! Essa! Mais um bocadinho! Boa! Boa! Era bola! Boa! Boa! Ah! Mais um bocadinho! Era mais um bocadinho! Vamos lá fazer um pókerzinho! Um póker! Pockerzito! Pockerzito! Que gesto! Sempre na frente! Hum! Sempre na frente! Isso! Isso! Ah! Isso! Vai lá! Vai lá! Ah! 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 Foi aqui! Ah! Não está fácil! Não está fácil! Boa! Será que agora? Vai que agora o pókerzinho! Pockerzito! Pockerzinho passa! Espetáculo de jogada! Espetáculo de jogada! Vai buscar! 4 a 0 para o Braga! Espetáculo de jogo! É show de bola! É show de bola aqui! Nos games fichas! Show de bola! Será que ainda temos tempo para mais um? Será que ainda temos tempo para mais um? Aí está! Ah! E era mais uma vez! Grande jogo! 4! 4 a 0! 4! Meus senhores! 4! Isto está um póker daça! Espetáculo! 4 a 0! No total de 6 a 0! Isso! Exatamente! Não sei quando é que vai ganhar! Sevilha! Osurico! Não! Isso acaba de ganhar! Partizão! O que é que vamos chegar a seguir? O que é que vamos chegar? E a Braga Zenex! Espero que tenham gostado! Deixem o vosso likezinho! Beijinhos e abraços! Fui! Tchau! Tchau!